Música Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês Um testando produtos da China Eu comprei várias maquiagens da China Então se vocês querem saber o que eu achei dos produtos Se eles são bons, se eles são ruins É só continuar assistindo esse vídeo E se é a primeira vez assistindo um dos meus vídeos Não esquece de se inscrever no canal E se gostar desse vídeo De deixar um like lá no final, tá bom? Então é isso, vamos lá começar Bom, eu tô com a cara limpa Não tô com nada Só já passei rímel pra adiantar o processo da maquiagem Porque eu realmente vou fazer minha maquiagem Junto com vocês E tô com um hidratante nos lábios Bom, os produtinhos que eu comprei foram Cílios postiços Bafônicos Super empolgada pra testar Olha só, gente Eles são feitos à mão Olha que maravilhosos E são muito macios, gente Parece cílios de verdade Só não dá pra dizer que é de verdade Porque olha o volume do negócio Super exagerados E esse aqui é da marca A.M. Eyelashes Olha que fofura, gente A caixinha Eu vou tentar achar o link De onde eu fiz as minhas contras É do site Wish Mas eu vou tentar achar o link Gente, comprei nada mais, nada menos Que 15 lápis de boca De todas as cores possíveis Rosa, vermelho, marrom Tô louca com esses lápis Fiquei super empolgada quando eles chegaram E tô muito curiosa pra testar Também comprei uma paleta de corretivos Elas já tão um pouco fuçadas Assim, porque eu não resisti Passei meu dedo Mas eu não testei no rosto Então vamos ver se é boa a cobertura Se não é E tal E essa aqui, gente Não tem marca E esse lápis aqui Que eu esqueci de falar É da Davis Cosmetics Também comprei um pacotinho De Beauty Blenders Beauty Blenders As esponjinhas, né, gente Que não é da marca Beauty Blender Mas só de tocar Eu já senti que elas são muito parecidas Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Vieram cinco esponjinhas E o que eu mais gostei foi o tamanho delas Eu acho que vai ser ótimo Porque encaixa melhor em todos os lugares Porque ela é bem pequenininha Então vamos testar juntas E... É isso, gente Vamos lá começar o vídeo Tô super empolgada Uh Então eu vou começar com o corretivo amarelo Porque eu tenho bastante olheiras roxinhas Abaixo dos olhos Já a umida Cia Beauty Blender, tá? Já tá úmida E agora eu vou começar escolhendo o corretivo amarelo Porque o corretivo amarelo Ele cancela olheiras roxas, tá? Primeira impressão do corretivo Achei que a cobertura é bem fraquinha, assim Então eu vou tentar com os dedos Pra ver se melhora Porque a Beauty Blender, ela tira um pouco a cobertura, né? Então eu vou aplicar com o dedo Nossa A cobertura é muito boa Quando eu comprei essa paleta eu tava com medo que ela fosse ter uma cobertura esfarelenta, sabe? E eu me surpreendi com a cobertura É muito boa Espalha muito bem E como eu disse, eu preferi aplicar com os dedos Porque eu acho que cobre muito mais a olheira do que com a Beauty Blender De repente pra tirar algum excesso do corretivo Aí é legal vir com a Beauty Blender e apertar, assim E como eu já imaginava, a esponjinha é muito boa E eu adorei o tamanho dela Porque ela é boa de pegar na mão E ela alcança todos os cantinhos, olha Agora vamos aplicar no outro olho Gente, foi muito baratex Eu acho que foi 4 dólares essa paleta aqui, gente Amei Agora, onde eu tenho algumas espinhas ou algumas manchinhas avermelhadas Em volta do nariz eu tenho bastante Eu vou aplicar o corretivo verde porque ele cancela cores avermelhadas Considerações sobre os corretivos Por enquanto, gostei bastante da cobertura do amarelo Eu acho que o verde tem que aplicar mais Porque ele não fecha muito, sabe? Agora eu vou aplicar BB Cream no rosto Pra uniformizar, né, os tons de pele E em seguida eu vou aplicar o corretivo beige E em seguida eu vou aplicar o corretivo beige abaixo dos olhos E já vou começar a fazer o contorno e iluminação, tá? Ó, gente, como vocês podem ver O corretivo verde não é muito bom Aqui continua uma manchinha de espinha Então eu vou aplicar um pouquinho mais E mais um pouco de BB Cream O BB Cream que eu tô usando é esse aqui All in One Da The Body Shop E a cobertura dele é super levinha Então eu vou aplicar mais um pouquinho Ó, agora cobriu Então é só aplicar o corretivo verde um pouquinho mais grossinho Que já vai cobrir Agora eu vou começar com o contorno e iluminação Ai, gente, eu tô muito ansiosa Então eu vou começar pegando esse corretivo aqui Beige Que é o que mais vai ficar bom pro meu tom de pele Esse aqui E vou passar em todos os lugares do rosto que eu quero iluminar E também abaixo dos olhos pra cobrir ainda mais as olheiras E aonde eu quero contornar Ou seja, aonde eu quero dar a impressão de menor De afinar Eu vou aplicar o corretivo marrom Eu acho que eu vou escolher esse aqui Que é o que mais chega perto do meu tom de pele Pra não ficar muito escuro Eu acho que eu tô aplicando demais, socorro E nos cantinhos da testa eu vou aplicar bem pouquinho Porque a minha testa já é pequena Então é mais pra dar um bronze mesmo, assim, sabe? E aí E aí E aqui no topo do nariz um pouquinho de branco Pra dar mais uma afinadinha no nariz Agora pra segurar todos esses contornos e corretivos e tal Que, por sinal, eu gostei muito Eu vou aplicar esse pó aqui da Yves Saint Laurent Pra segurar todos os corretivos e contornos O corretivo ele é bem claro Eu vou aplicar o mesmo pó que eu tô aplicando no rosto Abaixo dos olhos Não vai interferir e não vai deixar de ficar iluminado, tá? E agora pra segurar os contornos Eu vou aplicar o bronzer da NYC Agora sim vamos pros lados Porque eu tô muito ansiosa Eu vou escolher uma cor, assim, que dê pra usar mais no dia a dia Então eu vou escolher esse rosinha aqui Que é o número 12 E eu já testei eles como lápis, assim, de contorno Mas eu não tive uma impressão sobre eles, sabe? E eu comprei pra usar como batom mate Então, hoje eu vou testar com vocês Se a cobertura é boa Se ele espalha bem Se ele é bem pigmentado Então vamos lá Eu já tô com um hidratante na boca Então é bom que vocês passem um hidratante Antes de usarem algum lápis como batom, tá? Gente, muito bom o batom Olha só Sensação boa na boca Ele não é muito seco Como vocês viram, ele é bem pigmentado E espalha muito bem E agora Vamos testar os cílios postiços Que eu também tô super curiosa E eles vêm cinco Ah, eu já tirei aqui o que eu vou usar, né? Que tá aqui, no caso Mas vêm cinco pares Então é incrível Porque eu uso um par várias vezes Eu uso mais que uma vez Então essa caixinha aqui vai durar muito tempo Eu vou fazer um delineado preto Em cima deles Porque eu acho que parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Então eu vou usar esse delineador aqui da Lancome Olha só, gente Olha só E é isso, gente Considerações finais Sobre todos os produtos testados É que eu gostei de todos Eu adorei a paleta de corretivos Fiquei muito feliz com a qualidade dela Eu não imaginava que ia ser tão boa assim Quem tiver pensando em comprar uma paletinha de corretivos da China Pode comprar sem medo Porque elas têm uma qualidade muito boa mesmo Os lápis também têm uma qualidade muito boa Como vocês puderam ver Então também fiquei muito feliz com a qualidade E, gente O que que é esses cílios postiços? Olha só que bafo A gente bota os cílios Não precisa fazer mais nada, né? Então É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês querem mais vídeos testando produtos Não esqueçam de contar aqui abaixo nos comentários Que eu vou fazer com certeza com o maior prazer E não deixem de me acompanhar no meu Instagram No meu Snapchat E no meu blog Que vão estar linkados aqui abaixo Na descrição desse vídeo E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.